Música Muito bem, tá então, padre Fábio de Meno, desvama seu amor em mim. Bora, acerta, agora faltando outras oito. Curta, siga, comente e compartilhe a nossa página no Facebook, facebook.com.br Legal, hora do break. É dois minutinhos, eu estou de volta com mais Boa Noite, Rb2. Rb2, felicidade, todo dia. Essa é a Rb2 AM, 2430 kHz. Uma emissora da Fundação Redentorista, Vitor Coelho de Almeida. Curitiba, Paraná. Boa Noite, Rb2. Rb2. Muito bem, comunicando aqui na Rb2, hora certa pra você, agora 8 horas e 2 minutos, 8 e 2 e aí, tudo bem? Então até as 11, faz companhia. Sexta-feira especial aqui na Rb2, você interagindo com a gente, 9706-4212-3013-7264. Pra quem você quer desejar uma feliz Páscoa, hein? Essa é a certeza de coração, aquela coisa, né? Já abriu o coração. Vamos falar, porque estamos no tempo de renascimento. Né? É, renascimento. É, renascimento. É, renascimento. É, renascimento. É, renascimento.